Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, Loteria Federal do Brasil. Concurso 5571, hoje é 16 de junho de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau, tchau.